Põe suas mãos Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar Põe com as mãos das mãos do meu Senhor que acalma o mar Pedro quase se afogou no mar da Galileia Põe suas mãos das mãos do meu Senhor e o mar te acalmou Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar Põe suas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar Põe suas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar Põe suas mãos das mãos do meu Senhor que acalma o mar Pedro quase se afogou no mar da Galileia Põe suas mãos das mãos do meu Senhor e o mar te acalmou Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar Põe suas mãos do meu Senhor que acalma o mar Põe suas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cesta Põe suas mãos nas mãos do meu Senhor, que é calmo ao mar Põe suas mãos nas mãos do meu Senhor, da Galileia Põe suas mãos nas mãos do meu Senhor, que é calmo ao mar Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cesta Põe suas mãos nas mãos do meu Senhor, que é calmo ao mar